Seleção de agentes, Sky do Carp, Saia Player de Jets, Eta, com o Harbor por aqui, o Ban traz a Viper e o Munchkin de Killjoy. Do outro lado, Crash de Sky, Vitor de Neon, Finesse de Viper, Som de Omen e o Argus com a sua Killjoy. Comp interessantíssima dos dois lados, né? Gosto bastante desse meta do Harbor e também da Viper. E a gente vê então a porcentagem ali, tanto de vitórias no mapa, de defesa, quanto de composição também, a quantidade de vezes que eles escolheram essa comp e como o Bida tinha comentado, a Energy começou com outra a partir do momento que não conseguiu ali jogar bem desse mapa, decidiu adaptar e trouxe a Neon no Victor. Porém, essa Neon também acaba sendo muito complicada de fazer funcionar. A gente viu a própria Sentinels colocando, se não me engano acho que era o Tenz, eu não lembro agora se foi o Tenz ou se foi o Zekin que estava jogando com a Neon nesse mapa, mas ele teve muita dificuldade. O Saci até deu a entrevista comentando que colocaram ele para fazer a entrada de outro jeito, porque estava passando por cima de todo o setup da Killjoy e passando sem vida nenhuma. Então tem que tomar muito cuidado e o Saia Player de Jet também é muito perigoso. E a gente estava vendo ali agora há pouco os jogadores colocando ali o fone. Sabia que esse era o momento que eu mais gostava de jogar campeonato? Colocar o fone. O momento da entrada e o momento de colocar o fone olhando assim, tipo a plateia, olhando o cenário. E você sabe que o fone da NRG é muito bom, né? Porque eles ganham vários rounds com som. Bacana. Então, Niang, eu não sei o que falar. O Bida estava me olhando aqui agora. Eu tentei puxar um assunto, você que está em casa nessa hora. Perdoa, né? Perdoa. Ou venha com as piadocas também, porque... Já lança na hashtag. Mas será que aumenta o som hoje? Já marca a gente. Eles aumentam o som hoje? Vamos ver se o som vai ser gigante, cara. Por enquanto, o som, ele tem, como eu falei na entrada ali, acho que é muito constante o jogador. Poucas partidas onde ele não conseguiu performar adequadamente ali para a sua equipe. O Ardes teve seus altos e baixos, o Crash teve seus altos e baixos. O Finesse, a gente sabe que adora errar tiro ali, mas consegue... Até o Victor, né? Até o próprio Victor, que teve partidas horrendas, né? Ripilantes ali durante a finalzinha do VST Américas. Mas os caras conseguem chegar até onde mais importa, né? Foram um dos campeões de massa do ano passado. Eu sinto que, principalmente os controladores, né? Que estão jogando Masters agora, tem alguns que conseguem se destacar um pouco mais, né? E o som, sem dúvida nenhuma, para mim, é um desses jogadores. O próprio Mako da DRX é um jogador que também se destaca demais jogando de controlador. Mas agora vamos ver quem consegue aparecer um pouco mais, porque... Com posições diferentes, mas dois times bem agressivos. E o contato vai ser rápido, hein? Vem aqui a batida rápida pelo pátio aqui, pela essa região aqui. Mas, pelo jeito, a T1 valoriza, joga bem para trás, retorna ali tranquilamente. Enquanto o Victor vai abrindo, aos poucos, aqui, o seu espaço, né? Dominando essa região, chegando até a Orbe de Ultimate. E ficou sozinho, na verdade, né? Então, largaram ele por aqui. Mas olha a T1, vai conferir, encontra com o Victor! E já anula completamente a estratégia tramada pela energia de deixar o drone infiltrado. Vem agora o veneninho da Viper, né? Tem ali o Crash tentando pegar a informação, dronando ali com o seu predador explosivo. Mas, de nada, vai conseguir fazer. Vai brincar de zigue-zague, né? Ontem foi assim. Contra na Vierner, de ia para C, voltava para B, voltava para C, voltava para B. Até definir o round, né? Acho que é o time que mais rotaciona durante o mid-round que a gente tem, né? Ou a tática é muito em aberta, ou eles realmente não sabem o que estão fazendo e funciona, né? Acho que a adaptação do Fnest de mid-round é boa, cara. Então, eles têm que se adaptar. Hogwarts, vai lá quebrando a torreta. Encontra ali o Mantic, quebra aqui o Joy também. Vai pegar o seu terceiro Orbe de Ultimate já rapidamente aqui neste mapa, né? Enquanto o seu time vai tentar finalizar em direção ao ponto da A, onde está. Sai a player, escondido. Ele abre, ele encontra, mas o Crash se livra dele. Ennard chega até a região de plant, saíram na desvantagem neste round e conseguiram buscar o plant. E uma vantagem enorme aqui neste round, porque o tempo vai passar. Esse tipo de abate que o Mantic acabou tomando ali no meio, são os abates que não tem como você tomar, cara. Tem que estreifar, não dá para perder a vantagem que você tinha. Lá vem bela a paranoia, ganha um tempo, o Fnest está malotado aqui à frente, mas belo clarão, excelente. Tira a visão dele. Carpe faz o seu abate, mas o Crash leva o primeiro, mas é trocado. Olha o Carpe, bem demais. E aí? É o Ardys contra dois jogadores. Marcou, esperou, encontrou. Machuca, mas não cai. Agora sim, na avanço. Leva a vantagem. Cadê a cobertura, Carpe? Ele foi aproveitar o dia e esqueceu do round. Ponto da Energy, 1x0. A Energy é boa demais nesses conceitos básicos, Bida. Toda vez que precisa jogar um pouco mais na mira, ganhar espaço no contato, eles conseguem. E quando pegam um time que começa a vacilar nesse tipo de trocação, é quando eles crescem demais. A gente estava falando sobre eles rotacionarem de um lado para o outro. É exatamente por isso, porque eles entendem que em algum momento algum jogador vai vacilar. Tanto o Saia Player quanto o Munchkin ficaram em posições que não poderiam ter morrido. Mesmo ganhando o primeiro abate, acabam perdendo o round e perdendo o pistol. Que round, né, Energy? E o Ardys deve estar colado no seu ult já, né? Olha ali ele. Já faltam três ovos de ultimate para buscar então já esse confinamento. Certamente a Energy vai trabalhar para recuperar esse ultimate o mais rápido possível, porque daí no round bonus, quem sabe, já pode abrir um caminho, quem sabe garantir um punch nesse spike. Vamos ver agora, boa, maré alta, né? Por parte do Zeta que acaba atrapalhando todo o avanço da Energy de novo, né? Chega ali para dominar essa região da A e domina tranquilamente. E tem o Saia Player ali jogando de marcha, né? Então ele pode, ele está tentando na verdade pegar algum abate, vamos ver se ele vai conseguir. Um machuque ele pegar já pode fazer diferença. Ele perde o dash aqui, né? Já mostrou ele ter uma marcha na distância, vai tentando acertar um disparo da sorte, né? Um pouco de noção de jogo, mas tinha uma parede acho que protegida do jogador, ele vai insistindo, né? Acertou! Acertou um golpe, enquanto o Victor vai acertando mais disparos ali. Consegue derrubar dois jogadores, controla essa região sem maiores dificuldades por enquanto. Zeta! Escondidinho, o Finesse não sabe! Tentou avançar, se deu mal, cai o Hades também. E aí a Energy já perde alguns bons jogadores nesse meio tempo, né? Vamos ver agora o Crash que vai ser surpreendido, meu amigo! Que que é isso? O Victor tomou ali o estouro, mas o Crash está em boa posição ainda para marotar, encontrar o adversário em cima dele. Na série da Smoke, opa, brincou com ele! E aí, só tem mais um! É o som! Para salvar o round! Não! Ele é eliminado! E aí, Energy? E entrega o round! Tudo igual a 1 a 1! Finesse, Finesse! Por que que vai subir ali na Smoke querendo pegar uma killzinha nesse eco? Foi atrás de um abate, não conseguiu e perdeu seu armamento. E a T1 não bobeou. Falei sobre a marcha do Saiya Player. Ele também pegou um abate, ainda tinha acertado o som, facilitando. E aí a Spectre, que o Finesse entregou de bandeja, custou todo o round. Que ponto agora da T1? Cara, nunca é culpa de só um jogador, mas tudo começa pelo primeiro, né? E realmente, o Finesse morreu por ali. Alguém tem que dar o exemplo, né? Exato! Aí caiu! Ele deu, mas eu fiz o exemplo. Acaba pinando, e aí vem o Vitor agora na abertura, erra tudo e a T1 gosta do que tá vendo, né? Eu achei que eles iam trabalhar onde passar para pegar o ar dos seus orbs, deixar ele buscar abate. Mas não, é o Finesse que o Ruxa morre. Opa! A Hades encontra um abate aqui no meio do caminho, né? Pode pegar ali mais um orbe para ter o seu ultimate, enquanto a T1 tem dois jogadores aqui em cima do montinho artilheiro. Vai ter que trocar, tiro! Opa! Carpe, passeou também, mas não sai a play! Esse aqui nunca errou contra a T1. Mais um pontaço e bem tranquilo agora. Apesar do som ali, eles terem trocado a Guardian e conseguido pegar alguns abates, ainda foi um round bem tranquilo. A T1 agora já começa a colocar um pouco mais de ritmo de jogo. A T1 na defesa, principalmente, é onde eles mais gostam de jogar agressivamente avançando. Tem três ultimates, porém, o Ardis, mesmo sem farmar todas as orbs, já tem seu confinamento. Hora de tentar utilizar, até porque ninguém do time adversário tem alguma habilidade que possa quebrar, né? O problema é que eles vão, com certeza, jogar num retake em alguma posição. E, mais uma vez, avanço da T1 ali pela região da areia. É um potencial de retake fortíssimo, né? Com o ult do Harbour, o ult da Sky também, né? A verdadeira, a gente tem um saia player que pode sair voando ali em cima do caminho. Enquanto a Ennard marca aqui agora a silêncio da C, tenta dominar um pouco mais a frente ali. Ah, olha o Predador Explosivo, passou, e finesse no meio do caminho, feitadinho, Carpe! Que bonito, hein? Imaginou que só teria ali a Viper, abre bem o ângulo ali, o Ardis, e garante essa punição. Se for pra beitar na ranked, pelo menos faz assim, né? Faz desse jeito aí, não deixa seu aliado morrer ainda. Saia player já sem vida, agora é a oportunidade perfeita da Ennard de acelerar um pouco mais, mesmo com dois jogadores só no Spike Site, né? Já rotacionando, ainda assim estão na vantagem numérica. Cara, e o Saia player tá com 20 de vida, né? Ele veio correndo procurar a sua Sky, mas ela já foi derrubada. Tem o rastreador em cima dele, já entregando pro posicionamento do jogador. O Nanny Chame empurra ele mais um pouco, mas a cascata protege, mas não por muito tempo. Isso não garante esse abate, vai ter o ultimate do Ardis então pra garantir. Provavelmente o controle dessa região e o Zeta, cara. Ele tá com o cara de quer ficar até o último instante, mas eita nóis! Não surpreende ninguém aqui, a Ennard estava preparada. E o som parou no pixel ali que o Ban estava marcando, né? Conseguiu sobreviver. E agora o round fica muito bem encaminhado, sem chance pro Ban. Ele vai simplesmente procurar uma região pra se esconder, quem sabe tirar um armamento ou outro. Mas esse round é da Ennard aqui. E aqui mais uma vez, Ban, se livra do Ardis. Cara, a Ennard não precisa caçar muito não, né? As caras estão com pouca grana. E nem pode, né? Tá sem armamento, enquanto do outro lado a equipe da T1 tem muita economia. O único que não tem é exatamente o Ban, que tá vivo por enquanto. Mas ainda assim teria como jogar armado no próximo round. A Ennard agora faz um ótimo round, né? Punindo os avanços, jogando muito bem ali naqueles conceitos que a gente falou da FPS. Pune os jogadores, escolhe em qual spike site vão entrar. E a combinação das habilidades foi muito bonita também, né? Fizeram a luz bravadora, que já cegou o Saia Player. Nano Enxame, Paranoia. Execução muito bem feita. Energy faz o seu pontinho, mas ainda assim a T1 tem muito espaço pra buscar esse jogo. Saia Player, não sei se ele tem economia ainda, ou se alguém da T1 vai ter pra trazer ali o Operator, né? Mas seria muito interessante começar a puxar. Não sei se vai ter o Operator, mas tem o ult pelo menos pra trabalhar. E vai mencionar, a Energy gastou os dois ultis que tinha, né? Gastou dois ultis importantes, né? Pra conseguir ganhar esse round. Mas ainda assim, eu queria falar um pouco sobre essa situação de o jogador ficar ali no confinamento até o final, né? Porque no começo do campeonato, isso pode até funcionar. A gente viu em alguns Masters, principalmente na Ascent, alguns jogadores ficando até o fim e surpreendendo. Mas agora, ainda mais naquela situação, era certeza que alguém ia estar esperando. Quanto mais passa o tempo, né? Mais jogadores tentam fazer essa marotagem, menos jogadores são pegos de surpresa por algo assim. Olha o Buntic, na tentativa de abertura, nem apareceu o Zeta por sua vez. Também não apareceu, né? Tinha uma barreira ali, uma smoke no seu caminho. Mas ele quase foi ao chão. Pra sorte dele, a Sky da sua lista tá de pé. E consegue trazer ali o seu HP de volta sem problemas. Victor quer fazer sua abertura, sua entrada, né? A gente viu ele fazendo isso com o Spike ontem pra garantir um punch rápido. Acho que era essa a ideia pra ele. Mas, dessa vez, foi visto pelo Lobo. Foi derrubado pela Killjoy. Sai a player, pressionado, tem que fugir. Consegue recuar ali dessa região de contato. Mas o Finesse tentava ser malandro. Foi visto, foi eliminado também. Round muito difícil pra NRG com apenas três jogadores. E a T1 parece que já entendeu que a equipe da NRG vai tentar jogar no contato toda hora. Sai a player já leva mais um. Olha essa entrada do ar e a tentativa de mal... Olha, de malandragem ele consegue levar dois. Causa um pouquinho de estrago financeiro. Mas o round termina a favor do T1. Jogaram completamente separados e muito na tentativa de quebrar os recursos da Killjoy no meio. Mas o Victor já caiu muito cedo ali na tentativa de quebrar a torreta. A gente vê o abate agora que o Mantik pegou. Um abate também que, tudo bem, nem viu o jogador. Mas, nossa, sai a player. Que pixelzinho ali agora pra pegar o abate, né? O T1 jogou muito bem, punindo ali os avanços e a tentativa de jogar na mira da NRG. E tem que jogar desse jeito se quiser tentar ganhar. Jogando muito bem. Ela tá conseguindo frear a NRG muito cedo. Já deixando eles numa situação econômica desfavorável. Ontem a gente viu bastante ali o... Acho que o Zé Ravis Baca, né? Na rainha do jogo da NRG. Com o Victor não querendo lutar. E tendo muita dificuldade de ter uma sobrecarga boa ali. Um viável de 7 horas chegado. O Ardis acaba buscando a punição. E ele tá próximo do seu segundo teammate nessa partida. Tudo que ele queria ali era esse abate, né? Sai a player agora acabou entregando o abate cedo demais. É uma arma a mais, né? Pra aquele da NRG recuperar. Tem ali uma Guardian, tem uma Shinger. Então, pra eles recuperar essa manhenta aí, uma delícia. Uma beleza. Zeta pula, pega a informação. Muita informação ainda conquistada por parte da T1, né? Perdeu o domingo da A inicialmente, mas tem o Alarmobo de pé. Tem o cara pulando na C ali livremente. O Zeta já viu ali a Neon. Faz uso da silenciada pra tentar atrapalhar. Mas acho que ela queou, voltou. Tem ultimate ainda. Ele pode tentar segurar um pouquinho mais. É exatamente o que ele faz. Já foi. Já foi ultimate dele, mas já foi também o Victor na frente. E a sobrecarga fala mais alto. Garante um abate. Carve tenta aparecer. Não consegue encontrar ninguém por enquanto. A Neon se esconde dele. E aparece dando bala na cara. Deixando apenas dois jogadores de pé. O Munchkin ali pela cascata, né? Vai marcando por aqui a movimentação, né? Tá aqui de olho. A Neon não vai tirar de posição. Continua tranquilo. O McEnerd vai fazer pra plantar. Esperaram voltar. O Munchkin subiu. Opa! E o Munchkin foi tentar acertar. Foi acertado de volta. Machucou bastante. Corre agora. Tem que guardar. E é exatamente o que vai fazer. Aqui em vida tem um. Um jogo muito pegado, né? As equipes tentando e seguindo muito do seu plano de jogo. Mas o mapa da Lotus. Por ser um mapa tão grande. Quando um jogador cai tão cedo como o Saia Player caiu. Cria muito espaço. Muito gap no mapa. E muita possibilidade da Neon escolher um Spike Site e entrar. Mesmo que tenha dois jogadores. Ainda fica muito difícil de segurar. Então a queda do Saia Player tão cedo com certeza atrapalhou. Se é pra jogar desse jeito. Acredito que faz muito sentido. Ele tentar realmente puxar o Operator. Pra tentar pegar esses abates. Mas é isso que a Energy também queria. Ponto pra eles então. E estão começando agora. Já que ganharam esse round. E só um jogador caiu. Começa a construir uma economia um pouco melhor. E a T1 agora vai ter que ganhar o próximo round. Pra não entrar na rede econômica. É isso. Por enquanto boa partida. Os dois times conseguiram desempenhar aqui da melhor maneira. Mas a Energy tendo um pouquinho de vantagem aí possivelmente. Se bem que eles escolheram o Takara. Eles preferiam. É o lado que eles preferem do mapa. Então talvez. Não tendo a vantagem de início como eles gostariam. Ainda mais vencendo o Pistol. Eles não estão tão satisfeitos aqui ainda não. Então. Não pausou o jogo. Imagino que poderia ser uma opção ali pra eles. Eles resolvem continuar aqui assim. E vai jogar. Não tem Operator no Saia Player. Não vai guardar dinheiro pra isso. Poderia usar o Ultimate pra ter essa economia pro próximo round. De alguma coisa assim. Faz jogar ainda com a sua Vandal. É esquisito até agora. Ter um sempre fazer esse avanço na região da areia. Não tá tentando fazer um avanço ali pela região do Jardim. Poderia surpreender e quebrar um pouco mais. E a gente viu o Pixelzinho ali agora. Da Orbe de Veneno. Pra conseguir fazer. Atrapalhar um pouco mais essa passagem. Mas a Viper tá sozinha. E o Wardis ali quase que encontrou o Angle pra derrubar o Saia Player. Deu um pouco de dano ali pra cima deles. Em sucesso. Enquanto o Victor parte pra cima. Pega o Ban fazendo o veneno. Mas não consegue encaixar os disparos. O Ban com 30 de vida leva mais um adversário. Deixa vantagem pra sua equipe. Caiu. Mas fez o estrago mínimo ali pra ele. O Wardis não vai pegando os ovos. Enquanto isso vem crescer nas costas. É ele contra três jogadores. Aparece bem a Jett. O Wardis ainda se livra dela. Trocado. E o som ocultou ali só pra criar aquele caos. Pra imaginar que poderia estar vindo nas costas. Mas ele cancelou imediatamente. O Karp. Olha o Crash. Não tem ideia do que tá rolando. Tentou ali marcar só chegar os jogadores que vinham pelas costas. E o Munchkin acabou vindo nas costas das costas. E o Karp finaliza essa rodada. Ponto da T1. Boa recuperação. Toma lá da K total, né? E muito pra quem vai o primeiro abate também. Tinha comentado logo no pré-jogo ainda sobre o Saia Player e o BAM. Serem os jogadores com a maior quantidade de efetividade nos primeiros abates, né? Então, não só pegar o primeiro abate. Mas também conseguir ali com que o primeiro abate e a primeira morte façam sentido, né? Porque o jogador que busca muitos abates também vai morrer demais. No caso do Wardis, ele acaba morrendo muito mais do que pega o primeiro abate. Mas os outros dois jogadores, o BAM e o Saia Player, são conhecidos por isso. E agora a primeira pausa tática. Então, uma possível pausa tática da Energy, né? Apesar de não ter aparecido ainda, acredito que seja. Porque tá no seu mapa, no mapa de escolha, no caso da equipe adversária. Mas jogou bem ontem. Fez um 7x1. E agora tá tendo muita dificuldade de impor o ritmo de jogo nesse primeiro mapa. E, cara, pelo replay ali que a gente viu, a paranoia chegou atrasada. Se chegasse um pouquinho antes, a paranoia não teria maneira de se proteger ali. A Viper do BAM, que acabou ganhando o duelo de abertura, né? Buscou um segundo jogador mesmo machucado, né? Fez um trabalho realmente incrível ali o BAM. Que deu toda a estabilidade, deu toda a vantagem numérica aí pra equipe deles. Mas, cara, o que tá me deixando mais empucado com a Enardia é que eles não estão valorizando os Orbs. É um time que poderia ter o Ultimate do Ardys no primeiro bônus, né? Claro que não chegou a ter um bônus ali nesse jogo por causa que eles perderam o round. Não trabalharam pra buscar isso. Não pegaram agora o Ultimate de novo pra ele que tá bem encaminhado. Eles estavam dois Orbs do último início do round, né? Se ele pega o Ultimate, iria um confinamento que a gente sabe o potencial de estrago que tem esse Ultimate. E do mesmo jeito que o mapa da Fracture tem quatro Orbs e também facilita pro ataque farmar um pouco mais elas, esse mapa da Lotus também, né? A maioria das Orbs que tem ali pro ataque conseguir fazer o domínio e garantir a coleta da Orbs é muito mais fácil. Agora o Ardys, então, tem seu Ultimate, mas não tem armamento, vai ter que vir de Xerife. Forçado, então, da Energy, que tá próximo de ter pelo menos rastreadores também. Vamos ver se dessa vez eles coletam a Orbs pra tentar fazer uma entrada. E a pausa tática foi, vamos contestar aquele domínio da C que os caras estão tendo, né? Vindo pelo morrinho artilheiro ali direto, já se posiciona melhor o som, já prepara uma paranoia, vem o Lobinho abrindo o caminho, mas olha a posição do Saia Player, né? Colado na porta giratória, porque a NG tá toda hora abrindo essa porta, né? Eu acho que eles não imaginariam que tenha um criador colado nela. Sem dúvida nenhuma não, mas é interessante porque normalmente quando a gente vê essa posição, olha, pegou um abate em cima da parede ali do Harbour agora, cara. É interessante da gente ver essa posição, porque normalmente quem faz ela é porque aonde o Harbour tá, na verdade tem um homem, né? Pra tentar fazer a paranoia e mesmo assim ainda pega um abate. Tava ligado, né? A NG virou ali a porta e tava de olho ali no jogador, conseguiu garantir um abate, mas ele ainda assim, né? Deixa a vantagem favorável a T1. A NG começa a pensar, né? Será que a gente coloca o nosso confinamento aqui? Vai pra cá, vai pra lá? Qual que vai ser a decisão final? E o Crash tem o seu ultimate, né? Então pode ser importante ele pra abrir o caminho da equipe. Mas por enquanto eles esperam ali um erro maior da T1. Olha só o pixel do Ban. Ele viu no salto o adversário, faz o veneno, demorou pra sair, né? Ele viu no primeiro salto e me deu mais um. É brincadeira que a T1 também gosta de morrer nessas situações, hein, cara? É só pegar a informação e sair fora. Dá ban nesse cara. Dá ban, né? Tá trolando. O T1 de Coards no meio do caminho. Mas a devolução do ultimate do Munchkin também. O Crash está bem à frente, pensou em avançar pra quebrar ali o seu ultimate. E acaba que vão ter que deixar só os dois ultimates quebrarem realmente, sem muita informação. A equipe da NG vai voltar a dominar esse espaço do Spike Site. Quanto o Finesse tem que tomar cuidado, foi visto ali. Já sabe de onde vêm os jogadores. Vem muita gente em cima dele. Tenta proteger com o veneno entrando no Spike Site, mas acaba caindo de qualquer jeito. Pode ser o veneno. Mas o veneno foi maravilhoso realmente, né? Separou completamente o Munchkin dos companheiros. Olha o Crash e o Ardys encontrando bons disparos. Finalizam essa rodada. Olha que bacana o tabletzinho ali com o desenho. Muito maneiro da NG. Sabe desenhar, Bida? Aparentemente não. É, eu também não. Do nada? É, porque tinha vários desenhos de bonitos, né? A gente tá vendo várias vezes. Eu só desenharia de bonitos de palito também. Um roundaço agora da NG. Porque toda vez que a T1 dá a oportunidade pra NG jogar desse jeito, eles aproveitam, cara. Não dá pra T1 ficar tomando esses primeiros abates, ainda mais quando tá na vantagem. Foi assim naquele round no meio, foi assim agora mais uma vez. E tudo bem que o Saiyapleur é conhecido, né? Por buscar bastante esse jogo. Ele fez o dele. Matou e morreu. Mas não dá pra toda hora acontecer isso. Nossa, e o Hardz, hein? Passou, mas o Saiyapleur tá sentindo ali, tá? Prescindindo o perigo e o caos agora. Pra buscar esse abate! Não! Não tava não! Vacilou, tomou! Não sentiu o Ki. Não pressentiu o Ki ali. Conseguiu esconder bem, né? O Hardz. Vamos ver agora qual que vai ser a brincadeira que a equipe da NG vai tentar trazer, né? Porque a vantagem é larga pra eles, né? O maior problema deveria ser aquela ultimate da gente. Não vai ter mais ela pra se preocupar. Pode ser que tenha uma batida agora. Nem esperaram ali a pobre. Não adiantou muita coisa. E aí, que é isso? Tinha ali um adiante pra derrida do Otsuka, mas acabou não acertando o disparo perfeitamente. O Hardz garante mais uma bate. De novo, né? Toda vez que a Energy joga mais desse jeito na mira, joga um pouquinho mais dominando algumas regiões. E aí, aproveitando que os jogadores deem a cara do time adversário, eles conseguem fazer um ótimo ponto. E foi assim dessa vez. Tudo bem que era um econômico, mas agora, pelo menos, sai a player jogando de Operator. Tem mais oportunidade ainda de buscar esses primeiros abates. Tá fazendo um lado de defesa bom até por enquanto a T1, né? Apesar desses vacilos, poderia estar muito melhor. Mas ainda assim, quatro pontos de defesa é bom nesse mapa da Lotus. Exatamente, tá conseguindo fazer um pontinho ou outro, né? Arrancar o som da NRG. Vai brincar com a porta que funciona, né? Adorou, se diverte numa porta giratória. Quando eu era jovem, né? Quando eu era mais novo, também gostava de ficar nas portas giratórias de banco e tudo mais. Oh! Isso! Manticin acertou o disparo. Não pode usar isso ainda. Derrubou o ar. O ArtSky conseguiu abrir o caminho na onde passava e empolgou, né? Empolgou, depois de sofrer tanto ontem nas mãos do Cinead, principalmente no primeiro mapa. Empolgou um pouquinho. Tem o ultimate do Ban lá na região da A. Olha que ult interessante, né? Só não sei se ele pega tudo ali na porta, mas se pegar é bem interessante. Conseguiu tirar bastante informação, mas o Crash tá com o Spike. Ele tava puxando sozinho aqui nas barreiras aqui, ó. Será que ele vai tentar fazer essa passagem? Ah, olha ali, ó. Eu falei na porta, né? Mas seria nessa entrada, né? Ele acaba não pegando tudo, ó. Então dá pra passar pra dentro do Spike Site sem entrar necessariamente no ultimate. Delicada a situação agora. E a equipe da T1 não tem informação humana dessa passagem. Eles estão confiantes totalmente que a Viper tem o controle dessa região inteira. Já limpou aqui um espaço de NRG. Vai ter o som avançando um pouquinho mais. Lá vem agora a possível trocação. O som domina essa região por completo. E vamos ver quem que vai levar o primeiro susto, né? Aí o clique do Spike entrega um pouquinho o fato de que a NRG passou no Spike Site. Olha o ult do Finesse. Nem um pouco zoal chegar até ali. Mas o Munchkin garante o segundo abate dele da rodada. Se livra do Victor. A NRG agora fica presa, né? Encurralada. São três jogadores aqui pra tentar se defender. E tem várias regiões onde pode aparecer algum da T1. E o Crash vai tentando marotar. Chega até a frente. O Crash cola no veneno, basicamente, o ban. Desliga o veneno. Mas o Crash está na cara dele. E agora? Tem pressão isso do Crash? Que faz um duplo clarão. Mas ele toma o disparo. 4K do Munchkin. Esse dele consegue proteger sua equipe. E faz um roundão até um... É, sei lá esse ult do Finesse aí, hein? Não sei se... As intenções claramente foram boas. Mas não sei se foi a melhor decisão. A partir do momento que ele ulta na parte de cima, os jogadores tinham que realmente atrapalhar ou a saída da Viper, da árvore, ou também os jogadores que vinham pela base, né? Talvez se tivesse ultado na Spike, poderia ter garantido a parte de cima da corda da base. Com os jogadores de mira e algum outro, dois jogadores, talvez dentro do ultimate, para garantir mais esse tempo. Não é o que acontece. A T1 joga muito bem esse retake, entendendo muito bem. E, cara, é muito legal ver essa maneira que a Energy joga. É jogando na mira, cara. É muito da hora, porque eles vão ganhando alguns espaços. E se o time adversário não souber aproveitar, vai acabar caindo. E agora, quem cai também é o Victor. O Munchkin está imparável, né? É o FZN2, né, cara? Só mata pelas smokes, mano. É isso, né? Não foi o caso da vara ali acertando pela parede, né? Mas foi realmente das smokes. Enquanto o Carp está procurando algum abate ali também, né? Ele falou, ah, o cara consegue? Por que eu não consigo? Olha o Sairplayer! Falei, cadê você, Ards? Não vem me recepcionar dessa vez aqui. Já domina muito a frente agora e o Ards não tem ideia, né? Não tem chance... AITA, meu amigo! Não pode. Errou um feio, errou o Rude. E agora tem uma chance de energia. Tudo isso vai avançar o som. Se livra do adversário. O ultimate do Crash acaba abrindo um caminho, entregando onde estão os adversários. Aqui o de energia se posiciona. Vamos ver, olha, o confinamento da Killjoy vai ser efetivo. Vai forçar a energia a sair. Tem parede agora, exatamente o que já faz, né? Então impula os jogadores para trás com o confinamento. E agora com a parede tem a possibilidade de fazer pelo menos metade do design. Mas não clicou para o folhetar, chegou o Crash, conseguiu escapar do parão. Se livra do adversário. Saiya Player chegou nas costas, criou um caos, mas ainda assim não tem como desarmar. Zeta, bem demais. E agora? É só o Ards, já levou o primeiro, mas toma! Toma na cara! E o round fica para T1 novamente. Que round difícil e confuso, cara. Mesmo com o Saiya Player indo costas, ainda teve a oportunidade ainda de conseguir garantir esse ponto. Pina ali o último disparo, mas no final o Zeta garante. E falando, a gente estava comentando bastante sobre o Crash e o som, né? Seriam os jogadores com a maior porcentagem de 1v1 ali ganham. Então 92% para o Crash, 90% para o som. Mas o Zeta não fica muito atrás. De 10 1v1s que ele já chegou a jogar no VCT Pacífico, 8 ele ganhou. Então agora coloca mais um aí para a conta dele. Respeite o Saiya Player, né? Tem que respeitar o moleque aí. Mas quem foi lá onde foi o Ront foi o Zeta aí que está com o seu ultimate novamente. Agora ali o Harbour. Tem o ultimate do Ards mais uma vez, né? Então o terceiro dele aqui na partida que pode fazer diferença. E cara, novamente, o Saiya Player está muito confortável ali. O Operator na frente. Você acha que ia pinar aí o Ront. Está matando todo mundo, mas o... Normalmente o do Nishama às vezes é mais difícil. É tipo atirar no Bombinho, né? Nossa. Não, mas o Bumba, ele faz curva de vez em quando que é difícil mesmo. Enquanto ele vem naquele Drift assim... Aí é muito difícil. Opa, passou pela informação. Acabou que o Ards levou o primeiro. Garante mais um abate. Vai gastar seu ultimate agora. Mas ainda assim, tem aquele Saiya Player Avançado. Tem ali a possibilidade de ter um de chegar com um redomínio forte no Zeta no último round. Aqui dessa metade. O Saiya Player tinha que ter tentado pegar algum abate nessa porta giratória, né? Agora vai ser uma situação muito delicada para fazer o retake. Ainda mais que o Zeta já gastou seu ultimate. O ultimate sendo utilizado. O Ards já escutou a porta girando. Vai querer trocar tiro. Vai dar momento assim. Um varado na caixa ali. O Saiya Player sem sucesso. Enquanto ele vai enfrentando dois ao mesmo tempo. Quase vencer esses duelos. Bom abate do Saiya Player. Agora é um x3 para ele. Leva mais um. Ganha um dash. Vai partir para cima. Que perigo. Alinharam os planetas ali. Mas no final das contas, a Energy aproveita mais uma rodada. E termina tudo igual. Muito bem alinhado os jogadores agora. Fazendo mesmo que um totem ali para conseguir pegar e finalizar esse abate. O Saiya Player olhou até para o chão ali. Porque ele achou que ele tinha erupção das brumas ainda, né? Para tentar fazer essa entrada. Mas não tinha primeira metade boa para a equipe da T1. Porque jogar na defesa nesse mapa é muito complicado. Não teve nenhuma tática mirabolante. Avanços mirabolantes. Mas a equipe que conseguiu pegar o primeiro abate. Na maioria das vezes conseguiu vencer também o round. E aí acabou ficando empatado. Então se põe na metade. Vamos ver se no ataque agora a T1 também consegue jogar agressiva. Porque apesar dos status serem muito parelhos, né? Eles terem na defesa, num geral, 52% de aproveitamento no ataque 51. Ainda sinto que na defesa eles se sentem mais confortáveis para jogar agressivamente. E foi muito o que fizeram. Agora é a vez da Energy jogar mais na defesa. E cara, a Energy está com uma Neon, né? Acho que a Jett tem um potencial defensivo maior do que a Neon, geralmente. A Neon não é uma gente que precisa, muitas vezes, cortar distância, atravessando ali com suas barreiras, com sua via express e tudo mais. O pessoal vai mostrando essa plaquinha, né? Sempre muito criativa ali, a rapaziada, a torcida do Japão. Mante quem manda salve. Ah, você está ali e manda salve? Aham. Vamos ver se vai mandar um salve até o final do jogo aí. Enquanto o Ares vai analisando aqui essa agenda C. O que foi, Bé? Você está em dúvida aí? Eu estou duvidando um pouco da capacidade de vocês dessa leitura, de tudo. Eu confio completamente no Neon, né? A gente tem a Energy que fala japonês, o Tonelo que vai fazendo o seu... Que fala várias besteiras. Ele apresenta em japonês e ele fala qualquer coisa. A gente não sabe se ele está falando certo. Ninguém nunca foi procurar, né? Ele fala com muita confiança, né? O Niang aqui também, né? O Niang é fenomenal. Não, mas o Niang, ele fala com muita confiança, mas você também não vai procurar. Ó, a produção já falou aqui no meu ouvido que procurou e está tudo errado. O Niang oficialmente cancelado. Bida, se eu fosse você, cobrava nas ideias. Eu ainda acredito mais no Niang. Eu confio no chat também. O chat vai dizer aí se eu estou falando a verdade. Eu estou mentindo. É que hoje é o dia do golpe, né, Niang? Aí está complicado. Você vai enganando assim o Bida, cara. Que isso? O dia do golpe? É, eu não estou sabendo disso, não. Pô, 12 de junho. Nunca soube o que é o dia do golpe. Gaguejou. Eu sou o último romântico. Eu sou o último romântico. Ô, Bida, olha, você deixou ele te enganar, hein? Caiu no papinho do Niang? Olha só. Não, eu confio no Niang. Eu acho que você está confiando errado. 6x6 aqui nessa primeira partida, primeiro mapa, né? Eu já estou pensando no segundo. Porque no segundo mapa teremos a Bande, onde o Gekko está mais do que convidado, né? Está intimado a aparecer. Crashes e Victor, number one duo. O duo da T1. E tem até os desenhinhos, ó. Só que na época era o Fudge. Na época o Victor tinha outro nickname, mas legal. O Fudge do Saia Player garante que ele abate. Nossa, já se livra de... Meus amigos, a T1 não toma conhecimento. O Saia Player ainda tirou no corpinho do Finesse do chão, hein? O Saia Player está levando para o pessoal, hein? Ah, está bagunçando, rapaz. É a vingança. Aí já foi assim no último jogo também. E agora só tem o Aris de pé. E ele nem está mais de pé. Já tropeçou, já caiu. A T1 não tomou conhecimento. Que round acelerado da T1 conseguindo. Se de um lado a gente teve a própria Energy, que toda hora estava deixando a T1 fazer o avanço ali no Jardim. E a T1 também não fazia nenhum avanço no Jardim, não, perdão. Não fazia nenhum avanço no Jardim. Na tentativa de avançar Jardim pela Energy, a T1 sai muito melhor. Sai a Player com muita mira. E eu queria falar um pouco sobre o Aris, né? Antes de começar essa segunda metade. Porque é um jogador que normalmente é o duelista, mas que está jogando bem de Killjoy ultimamente. Então está fazendo uma ótima partida agora também. O problema é que na defesa agora a situação complica. Depende do mapa, traz o Victor a Killjoy também, traz o Aris, às vezes até o Finesse, né? Mas é curioso que o cara que está de Killjoy consegue brilhar mais, né? Geralmente a Energy foi assim na reta final da Américas, né? Quem está de Killjoy consegue fazer um trabalho excepcional com a gente, né? Então aprendam aí que a gente faz jogar ali. Opa, olha o Saiyapleiro chegando. Acelerando ali em cima do Finesse. O Victor faz a vingança rápida. O Zeta não sabe quem mirar, tem muita coisa acontecendo na tela dele. Se deu mal, dois eliminados. E a aqui do Energy tem a vantagem no Merck, né? O Victor aproveita para levantar a ving expressa, né? Ou como o XRM gosta de chamar, né? Um marginal aqui para poder escapar. Vai ter o Punch do Spike bem aberto para o bate do Punch. Mas lá vem a Energy agora acelerando. Tem um cara escondidinho. O Ban aparece e olha a Energy bagunçando. Mas tem um bota a ordem na casa. E garante mais uma rodada. Tira muitas armas a equipe da Energy. Porém, nesse finalzinho de round agora, além da T1 ganhar, consegue também garantir o plant, né? Então mesmo que o round já tenha terminado, porque eliminou todo mundo, consegue o plant e aí garante também alguns créditos a mais ali para a sua equipe. A economia de ataque é um pouco mais fácil de você controlar, né? Exatamente por plantar ali a Spike, mas bom round da Energy de qualquer forma. Conseguiu tirar alguns armamentos, mas a T1 está muito bem, Victor. É isso. Veio com muita vontade nesse ataque. E o Saiya Player vai chegar de Tormenta de Aço. Sem freio. Já acelera, já domina, já gira a porta. E o Otomantic que abre o caminho, se livrando o Finesse. Meus amigos, vai cair na casa! E parece o pistol. Parece o replay do pistol que caiu muito cedo a NRG. Um em cada canto, sem chance de troca. E aqui já foi, Victor. Esse round já foi? O mapa também, né? O mapa também, cara. A Energy, tudo bem que alguns abates da T1 estão sendo completamente... Alguns vão falar que é sorte, outros vão falar que é noção. Mas vários abates ali, através do Manto Sombrio, através da Toxina da Viper, através da própria parede do Harbor. Mas o que importa é pegar o abate, né? Não existe golfeio. Então, pega o abate agora a T1 várias vezes em cima da Energy, que não consegue nem fazer algum tipo de domínio, algum tipo de pressão. Vai entrar agora num round mais econômico, né? O Son e o Ard estão na tentativa de guardar esses armamentos. Porém, a economia da T1 está muito melhor e tem tudo para conseguir snowballar nessa partida já melhor. O Manto Sombrio sai completamente do controle dos caras. O Manto Sombrio agora vai ganhar uma Spectre por aqui, né? Para poder trabalhar, para poder buscar mais algum abate junto com ela esse round, né? Quem sabe ter o seu confinamento quanto antes. Enquanto a Energy realmente se esconde, tenta não fazer barulho algum. Talvez encontre ali o Manto Sombrio ainda com o Son. Vamos ver, ele está se encaminhando a ele. Vai cheio do perto, o tempo está perto de acabar. Mas o Son garante esse abate. Então, mais uma eliminação, pelo menos, a favor da Energy. Abate importante não só... Na verdade, não só não, né? Porque o ultimate dele nesse mapa acaba não fazendo muita diferença. Mas, pelo menos, salva o armamento e a gente vê um pouquinho do replay, né? Os abates que a equipe da T1 pegou. Esse tipo de abate faz muita diferença, cara. O Finesse fez o strafe, tentou abrir um pouco mais. Mas os jogadores da T1 têm muita mira. Se a equipe da Energy, que ontem foi um show de bala, né? Ontem entre Navi e Energy foi uma partida muito acirrada ali no nível de mira. Mas, se não tomar cuidado nesses abates sem troca, a T1 vai crescer cada vez mais. Cara, é um jogo muito abaixo em termos de abates por Finesse. Para o Victor, principalmente, né? Que é um cara que a gente espera brilhar bastante. Mas, realmente, essa Neon nem sempre encaixa nesse mapa. Ainda mais na defesa. No ataque é um pouco mais fácil você fazer ela encaixar. Porque só tem que ir para frente ali. Só tem que fazer o entre. Agora, na defesa, encaixar tem que ter algumas jogadas mais ensaiadas para fazer alguma batida. Olha o Saia Player aqui avançando aos poucos, procurando... A Energy está dando as trocações na mira com eles nos últimos rounds. Então, ele espera encontrar mais uma dessa vez. É o Crash está jogando de Stinger. Faz o primeiro pulo no Star Site. Já foi visto. Vamos ver agora que já aparece ele e o Victor pulando. Mas só expulsam o Saia Player deste avanço. E dá meio que uma resetada na rodada. Crash... Informação. Olha esse avanço do Ards. É, o Ards já estava muito avançado, mas tem jogador ali marcando. Olha o som. Olha o som sozinho! Leva três jogadores. Dá uma oportunidade para a NRG enquanto tem um. Aí também fazendo estrago. A Spike ficou para trás. Passa ali o Lobo raspando do Karp. Tentando entender onde estão os jogadores ali. O Crash, assim, essa brincadeira. Ele vai se aproximar com o Victor. E o Karp pega a Spike. Deixa claro que está rolando. Toma essa classificada, meu amigo. Toma essa, vai para o chão. E o Munchkin está sozinho. Um abate e uma morte. Ele tem o utilidade no próximo round. Pode ser interessante, pode ser importante. O Finesse brinca com ele. Está difícil, né? O Finesse que é inimigo... É um jogo de amigos ali. Inimigo número um da parede, o Finesse, né? Também, né? Ele vai sentindo em todas ali para deixar a sua marca. Ah, não, não é possível. Ainda morre no final, cara. Aí é brincadeira. Tentou chegar numa arma, né? Que estava ali dropada na região do pátio. Mas se entrega de graça. Bom ponto agora da Energy. Muito passando pelo som, né? Não dá para depender só de um jogador sem brilhar. Mas quando precisa, um deles brilha. Seja o Crash, seja o próprio som. O Victor atirando, andando ali agora de Classic também. Bom round para a Energy, né? Precisava urgentemente ganhar. E é exatamente agora o que eles conseguem fazer. Pelo menos garantindo ali esse pontinho. Quem ganhou o round foi NRG, mas agora eles já tem um da risada, né? Nesse finalzinho de round, a gente entendendo o que está acontecendo na cabeça do Finesse. Victor. Vai aqui na abertura, aos poucos, né? Está tentando buscar esse abate. Mas vamos ver se o Munchkin vai dar essa chance para ele, né? Tem ali a pequena de colocar a torretinha. Colocou a torreta lá no gol. Não sei o que ele fez ali agora. Victor. Vamos lá. Victor. Claro, tenta fugir. Consegue escapar. E a final hora que vinha na porta giratória também, né? Então para ele, se deu bem aí de não ter sido pressionado por dois ângulos. Escapa bem. Mas tem agora esse Ultimate que atrapalha todos os planos aí por parte da Energia. Tem três jogadores já posicionados. O Crash faz um recurso também para atrasar um pouco mais. E o Finesse tem pelo menos mais um veneno, né? A gente tem que tentar gastar ali para atrapalhar essa entrada. Vai ser preso. Ficou ali até o último instante. Ainda para fazer esse veneno ser mais efetivo. Já chega ali a Energia por cima. Não estou em boa posição. Ainda para marcar essa aproximação ali do ZP1. Vai agora passando o Karp. Columindo espaço. Ultimate dele vai tudo para trás. Onde estão ali os jogos da Energia. E o som. A Jodin tenta o varado. Mas acaba não entendendo onde estava exatamente. O som não foi bom para ele agora. Enquanto isso o Ardis acaba sendo eliminado. Foi sozinho. Está o time inteiro juntinho ali pela base. O Ardis foi o primeiro trocativo. E cai na cascata. Precisava ter pelo menos mais um jogador ali com ele para ter essa trade kill. E quem está querendo trade kill é a própria T1. Agora a Parané foi gasta ali sem ninguém conseguir fazer nada com ela. É um round que a Energia pode ter pensado em guardar. Mas eles vão querer avançar ainda. O Vitor se aproxima. Encontra ali o Karp. Está se aproximando ali dos adversários. Viu mais um. Vitor consegue e se abate agora. Resta só o Munchkin que aparece. Troca tiros. Leva o primeiro. Mais um Vitor. Partiu para cima dele o som. Vai para o desarme no último instante. É vitória do NG. Que guardar o quê, Niang? Guardar nada, bidão. Com essa mira toda aí tem que ir para o round mesmo. Olha o round que a Energia consegue trazer de volta. Vai isolando os confrontos. A T1 se separou demais, né, cara? Um jogador peso ali na região da caixa. Outro no spike site. Outro lá atrás. Se era para jogar desse jeito, pelo menos tinha que ter se posicionado e decidido o que ia fazer. Ou joga junto ou joga ali todo mundo para frente. Ou joga todo mundo para trás. A T1 vacila e a Energia pontua mais uma vez. Ah, é. É aquilo, né? A equipe que menos vacila tem a maior chance de ganhar. E agora quem está vacilando demais é a equipe da T1, que já pede uma pausa tática. É isso. Para aqui com o Verge um pouquinho para não deixar o jogo escapar por entre suas mãos, né? Deu risadinha no round passado ali, mas tinha perdido. Ponto. É demais. E aí temos um ar de jet aqui, né? Uma figura. Então, aqui essa caricatura do Ardis. Enquanto temos aí, então, realmente essa pausa, tem um que continua na frente desse jogo e não quer deixar escapar esse jogo. A abertura, até tudo, o início do round foi perfeito. A maneira de dominar espaço, de limpar as regiões, utilizar os ultimates, mas realmente se perder um pouquinho. Pois é. E o mais interessante é que o Lotus é sempre um mapa mais favorável para o ataque. A gente está vendo os dois times performando muito bem na defesa, né? O time da T1 conseguiu fazer seis pontos, né? Acho que na primeira série também que eles fizeram aqui na estreia, praticamente, se não foram os três mapas, dois eles terminaram seis a seis, né? Eles fazem uma primeira metade sempre um pouco mais truncada. E aí agora na defesa o time da Energy está se encontrando, está se encaixando. O problema, pelo menos na minha visão, Niang, é que o Finesse ainda não veio muito para o jogo. E o time dele depende muito dessa situação dele de controle com a Viper e, além disso, da leitura de mapa dele. É, eu vou me poupar um pouquinho de comentários. Talvez seja até como. Vamos ver aqui, vai para um tal e Finesse seus capangas. Realmente não está performando tanto, mas no momento passado levou um jogador que abriu o caminho na cascata ali para essa equipe. Acabou morrendo logo depois, né? Enquanto o Victor, que estava ausente também, desencantou. Três abaixam onde passaram, o que fez a diferença para a sua equipe. Vai abrir a porta aqui na A, sai a player da ameaça em domínio dessa região, mas ainda tem bastante informação e energia com o Victor ali por dentro, né? Sabendo que eles não foram avançar por lá, o Munchkin estava ali tentando infiltrar a AC. Ele entende um pouquinho do setup, né? Ela armou boa na entrada, venenos jogados na hora que ele se aproximava. E agora voltam em direção a B, onde estava o Ards de Operator. Aqui o Joy Operator aqui nessa entrada da região. Expulsa o N um pouquinho daqui da região, mas ainda continua, ainda com bastante informação e energia agora. Rotação agora e a T1 está fazendo uma tática muito parecida com o que a própria Energy tentou fazer, né? Em algum round do lado de ataque e também acontece a mesma coisa. O jogador que estava sozinho acaba caindo e a entrada no Spike Site da C agora tem que passar por cima do setup. Ai, 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 o Ards foi chegar ali, demorou um pouquinho para abrir o ângulo. Ai, 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 Munchkin também, né? As duas que o Joy Pegaram a Operator amaldiçoada ali para tomar bala na cara. Bela informação ali do Crash sabendo que o Jorot avançou para a base, já marcou ali para os companheiros que tem gente aqui à frente. E agora vai tentando se defender e a Energy fazendo um redomínio. Olha o cara, bem demais do Lance! Já leva dois adversários, deixa o Sam sozinho. Dá o TP, ameaça no domínio, insiste aqui, hein, o Zeta. Marquinhos, olha, não passou no TP, tá tranquilo. O cara que procura as costas, vai cair agora a maré alta. E aí, onde estão os jogadores? O Sam está atento, mas o Zeta melhor na bala, garante esse abate. Roundaço da T1, principalmente na decisão de dominar ali a base para frente e de conseguir jogar também. Aproveitando da paranoia que o Sam fez, mas que nenhum jogador do time dele conseguiu abusar. Não é a primeira vez que o Sam está fazendo uma paranoia que o time não consegue abusar. E aí o Ardis tentou ativar ali o Manichame, colocou a mira mais para baixo e bem no timing o Munchkin pega esse abate. Pontaço para a T1, precisava desse ponto logo depois do pause, né? Então, pausa, consegue se encontrar. E aí está três pontinhos de garantir a vitória no seu mapa de escolha. Cara, inacreditável, né? E tem até desculpa, né? Aí o Ardis foi pego no VAR ali, tem desculpa ele realmente para falar, ó. Eu fui ativar o meu Manichame na hora, né? O VAR mostrou para a gente, mas não tem como fazer. O Luban já leva o primeiro jogador, tem o avanço do Crash agora aqui para cima dele. O Luban está atento. E é um round que não tem tanta economia e energia. E provavelmente um décimo primeiro ponto a ser confirmado por parte da equipe da T1. Os sul-coreanos estão aproveitando muito bem aqui essa partida por enquanto. E podem arrancar mais um mapa, né? A região das Américas até agora só perdeu um mapinha, que foi uma lote contra o jogo da Navi, né? Navi NRG. Mas é um mapa onde a NRG tinha um domínio muito grande, né? Do início da partida. E aqui a T1 está mostrando um jogo muito forte. É, parando para pensar pelo lado de que se a equipe da América for melhor no campeonato, ganhar o Masters, é bom para os brasileiros também, né? A NRG ganhar aqui também seria uma boa situação. O problema é que não está jogando muito bem e a T1 está aproveitando demais dessas coisas. Olha, cai a casa. Ah, desvai o som ali ao chão também. Tem um fato, né? Que a NRG é um time muito bom de repescagem também. É um time que, após ser derrotado, volta mais forte. Mas certamente não era o que eles gostariam aqui do início do campeonato. É, depender disso toda hora também é complicado, né? Porque aí um deslize já pode colocar para fora do campeonato. Não está jogando bem nesse mapa, mas ainda é o primeiro mapa da série, né? Primeiro mapa e mapa de escolha do time adversário. Mas o time da T1 já entendeu até quando consegue punir as jogadas que a própria NRG tenta fazer. E ficou muito característica essa jogada, né? De usar a toxina da Viper junto com a luz gravadora da Sky para tentar pegar um abate no mapa da Pearl. Eles faziam muito isso, né? Tentando punir o avanço e o domínio do Spike Site da B. E agora eles tentaram fazer mais um pouco da mesma jogada. Só que parece que a T1 está bem ligeira. Pausa tática então da NRG agora para tentar conversar e tentar buscar um pouco mais desse mapa. Perdeu para a nave ontem. E agora, apesar de estar aparelho ali no placar, também estou sentindo que eles estão errando bastante coisa que não era para estar errada. O Chet, que é o coach da NRG, é um cara que geralmente traz um monte de papelada, né? A gente nunca consegue perceber o exato impacto de um coach na partida. Mas o Chet parece ser o coach mais preparado simplesmente pelo fato de ele trazer todo o conteúdo ali na mão, né? Às vezes os outros coaches sabem um pouco mais ali na cabeça. Tem outras anotações ali realmente mais discretas, né? Mas ele traz ali o manual inteiro, né? O glossário, um dicionário, sei lá. E ele traz ali um almanac para jogo. Ver se ele consegue consertar alguma coisa para essa equipe. E tem muitos Ultimates aqui da NRG, né? E um pontinho só para ter o Duartes também, né? Então tem a possibilidade de ter cinco Ultimates nesse round. Algumas situações de retake podem acontecer, seja com o Ultimates da Killjoy. Até mesmo deixar o Spikesite e jogar gastando ali os rastreadores para pegar informação. A T1, mais uma vez, está gostando de fazer esse domínio no Jardim. Se na defesa era só na região da areia, agora no ataque gosta de ir para o Jardim. Cara, e olha o pixel que o Saia Player escolheu defender, né? A NRG certamente não vai antecipar essa região. Porém, tem um lobinho ali do Crash que pode pegar informação, mas o timing... Olha, vai ter aquela paranoia, hein? Tem que ser a boa paranoia. Passa direto, ele não pegou o Saia Player. Vem o Clarão, que acaba revelando ali um pouquinho ele, mas desiste a NRG. Essa é uma play que eles fizeram mais cedo, no QVC. Não foi a Claudinar que fez essa play, mas não é muito bem. Alguém ter feito uma jogada nessa região, com a Neon dando dash, atravessando ali. E a Paraná passando para pegar todo mundo na caixa, mas valorizou a NRG e acaba não jogando. Tem o ultimate do Finesse agora, o posto pessoal entra na região do meio. Enquanto do outro lado, mesmo abrindo a porta giratória, está só o Ardis ali com o setup inteiro, né? Então ele tem um alarme bom na frente da entrada, a torreta olhando também a porta e também um pouco da passagem. Fica mais tranquilo, sabendo que é só um Lurken e a entrada vai ser um spike site da Senhora. Já ameaça por aqui o ultimate do Harbour, os raciocinheiros são imbancados, são destruídos rapidamente. O som atingido pela concussão. Fica difícil, é derrubado. O Crash extrai de volta e o Victor! Aparece bem demais para dar vantagem, Crash. Leva mais um e a duplinha consegue fazer a diferença. O Mantic aparece, pega boa informação, mas opa, será? Olha o estrago que ele poderia fazer. O round não teria mais tempo, mas o ponto fica. Então para a NRG, boa jogada do Crash e do Victor. É a dupla, Bidão. Jogaram muito bem ali e tem que fazer isso mais vezes, né? Tem que somar um pouco mais rápido porque jogar só no retake não está funcionando. que take ali agora, né, cara, da câmera. É show de câmera, mas os dois jogadores somaram um pouco mais rápido, conseguiram pegar abates importantes. Tem muita mira este time, então tem que abusar um pouco mais disso mesmo. Tinha um controle bom do mapa também. O problema é que agora gastou o ultimate do Finesse, então não vai ter mais como controlar o meio só com esse ultimate. Vamos ver se a posição, pelo menos, até agora vai continuar do mesmo jeito. Vamos ver aqui o Manticin que está tentando avançar, não? Só queria marcar realmente de novo e vai se posicionar da mesma forma a NRG que fez no round passada. Passa o lobinho, possui escapar aqui o Joy, vem dessa vez agora a paranoia e o Victor consegue acabar com o Manticin. Estava um pouco mais abandonado nesse round e foi punido. O lobo está envolvido no ardes, que está mordido, recupera! Recupera, mira, tem um tirinho, mas o terceiro! Faz milagre, o ardes! Deixa o round encaminhado, mas o Finesse está louco para morrer de lado, hein? Acabou recuando, acabou escapando ali, então do Carp, não dando uma chance de abate rápido. Faz ali a sua luz desbravadora, o seu passarinho. O Carp coloca agora a Spike ao chão. Ele tem ultimate, se ele quiser acreditar no round, ele pode ultrar para entregar por cento de todos os jogadores. Quarenta de vida só, né? Muito difícil. Quarenta de HP, vulnerável, salve de mais um, mas o Victor chega de fininho ali, né? Traz a Neon do DGzinho, que faz o walk só, né? E acaba levando a vontade. Salve para o DG aí, né? Jogando bastante de Neon, às vezes criticado, né? Mas sempre jogando muito bem. Criticado com carinho. Criticado com carinho. E aí, quem eu ia criticar agora era o Ardis, né? Porque, mesmo com o abate do Victor ali atrás, a única situação que a NRG podia perder esse round, assim, de forma mais fácil, era se o Ardis caísse muito cedo dentro do Spike Site, porque estava sozinho. Apesar de ter o setup inteiro, ele estava sozinho, tomou a mordida do lobo, mas ainda assim, poderia ter equado para a base, né? Para poder jogar no retake, jogar com seus recursos. Ficou no Spike Site sozinho, pegou os abates que precisava, e a NRG vai chegando cada vez mais perto de empatar essa partida. Ultimates na mão da T1, e agora retake também possível por parte da NRG, porque tem o confinamento na mão do Ardis ainda. Exatamente, cara. É o round crucial aqui do jogo, principalmente por parte da T1 aqui, né? Porque se perder esse round, talvez não tenha os que se preocupar no próximo. Acho que tem, assim, né? Estou subindo os mil ali, dá para fazer aquele Skull 9, o geral bem armado, o Crash tag em formação, no lobo de início, na parte da NRG, muito importante ali para dominar. Mas a T1 já está ligada nisso, né? Já espera por ele. Enquanto o Munchkin está tentando fazer sua infiltração ali, né? Vai passando devagarinho, eita, mas... Aí fez um free trânsito ali na saída dessa região do Aforo, ali o Carpe. Conseguiu ele pegar a sua informação, que não viu ninguém. Mas olha, a NRG está muito focada nessa C. Munchkin, na chegada primeiro sozinho, vai querer passar, o Veneno abriu na hora. E aí volta a T1 para jogar na A, onde só tem um som ali. A T1 já entendeu isso, hein? Vem a chegada deles, o som, já viu o primeiro adversário chegando, vai preparar Paranóia. Está tentando se defender, tenta dar um TP agora para escapar um pouco mais. O Finesse consegue fazer a fuga completa, e vai ter agora, então, região para frente. O Finesse iniciado, ele vai plantar fora. Movimentação muito clean do som, diferente do Ares, né? Que ficou ali até o fim, tinha habilidades para conseguir sair dali. O principal problema agora é que o Munchkin não plantou a Spike. Podia ter pegado o Ultimate, não foi o que aconteceu, e tem confinamento agora da equipe da NR. Aí o Finesse, aparece, já sabe onde está o Seyaple, tem um ricochete no pé dele. Munchkin quer atropelar, mas o Finesse, fala dele, vence um duelo crucial. Energy não está entendendo o que está acontecendo agora aqui da T1, vai cair um por um, só resta a Viper e o Sol. E encontra com ela no pudim, e garante 11x11, tudo igual. A T1 viajou demais agora. Quem fez o plant da Spike foi o Harbour, e não a Killjoy que estava a um ponto de ter seu confinamento. Era óbvio que a partir do momento que a Viper o tasse, o maior counter desse ult é quando a Killjoy tem o Ultimate para conseguir empurrar os jogadores para fora. E é exatamente o que eles aproveitam. Usam o confinamento, empurram os jogadores para trás, e pegam abates importantíssimos à equipe da Energy também. Mais um pause agora, aparentemente, porque a T1 deixou a Energy crescer. E a gente sabe, é complicado quando deixa essa equipe ir gostando do jogo. E entendendo a maneira que o time adversário está jogando, a adaptação deles é complicada demais. Realmente, a equipe da Energy é um time que se adapta bem, consegue antecipar seus movimentos. Porém, nesse round eles gastaram tudo que tinham guardado. O Ultimate do Ardes foi crucial para fazer um retake dessa forma, para deixar só o som, marcando a A inteirinha, sem maiores preocupações. Agora, no próximo round, ele já não tem a mesma maneira de se livrar, se defender. E eles fizeram vários rounds seguidos isso, de deixar só um jogador no spike site da A, três jogadores para C, um jogador para B, e ficarem rotacionando. Então, uma hora foi o Ardes que fez aquele round matando três, agora o som que conseguiu se reposicionar. Mesmo a T1 entendendo que só tinha um jogador por ali, ainda tiveram muita dificuldade de garantir no After Plant. Mas, como você mesmo comentou, não tem mais possibilidade de jogar no retake, pelo menos garantindo com o confinamento. Do outro lado, o Munchkin, que não pegou a Orbe no round passado, agora tem confinamento também. A Energy precisa jogar, pelo menos nesse começo de round, para tentar pegar um primeiro abate. Seria até interessante se algum jogador tentasse fazer um Operator. Mesmo que o Ardes não tenha encaixado até agora, o som de Operator poderia fazer a diferença. Pode dar o TP para se reposicionar, mas não é o que acontece. Todos os jogadores ali com rifles mesmo vão ver quem consegue sair na frente. Geralmente é o Ardes ou o Victor que trazem aqui nesse equipe da NRG. O som não vai sendo a ideia dele. Até um domina agora essa região da C livremente. Ninguém contestou ele. Tem um domínio forte que está A também. Então, a Energy fica jogando mais atenta e mais recuada aqui nesse pós-pausa tática. Vamos ver como que vai lidar aqui com o banco. Levanta sua nuvem venenosa, recupera ela imediatamente, vai preparando seu pixel. Então, alinha aí, o XRM já está feliz para prender mais uma região. Tacou de qualquer jeito essa aí. Mais ou menos. Porque ele consegue, está tapando ali um pouquinho na direitinha da base. Dá, mas existe um pontinho, um ponto na esquerda que está um pouco mais vulnerável. Ele até pingou. Então, ele falou, cuidado aqui nesse cantinho. Não sei se era muito proposital, mas funcionou. Pelo menos está esmocado. O som está esperando por ele. Se encostou na porta. O som está louco ali para buscar essa trocação. Vai esperando aqui um momento. O que é isso? Coloca o confinamento na boca da porta e o som está ali. Vai na paranoia, vai na quebra para quebrar, consegue destruição e pode ir embora. Ah, obrigado, né? O ult mais fácil da vida de som. Que decisão foi essa da T1? É uma decisão esquisita. Mas, pelo menos, tirou o som da posição. O som já amassou naquela região anteriormente. Vai ganhar o punch da Spike da mesma forma. E agora o som, né? Está ali, tranquilo. E vem para lá em cima dele, mantém a posição. Cai o Victor do outro lado. O ultimate do hardware aproveitado agora, complicando a vida do NG. O som vai de um lado para o outro. E o Munchkin não sai de jeito nenhum ali da marcação, né? Ele não para de olhar para trás e o Crash está ali com ele até agora. Exatamente. Vamos ver quem vai perder a paciência primeiro. Vai saindo aqui o Munchkin agora. O Crash dominou o primeiro espaço, mas agora está sendo clarão para avançar um pouco mais. O Karp levou o FNs. O Karp busca mais um. A T1 se defende. Ele é de diferença em tempo. 100 jogadores. 100 jogadores. E a T1 alcança o Map Point. Ponto da T1. Um round mais confuso, né? Mesmo com o ultimate ali que foi quebrado pelo som. Ainda assim... Cara, e eu... Ah, não. Eu ia falar que o Sayapera achei que ele estava jogando com a caixa ainda, né? Mas não. Ele só está com a mão um pouquinho mais torta assim mesmo. Bom ponto da T1 que depois do pause volta a pontuar mais uma vez. Uma entrada diferente agora, né? Então eles não tinham forçado a B dessa maneira que forçaram. Muito inteligente de também ficar marcando a saída do jardim ali. E a possível passagem em costas. Então puniu o FNs e depois ficou marcando o Crashs ainda. Jogou bem demais a T1 agora. A NRG precisa muito jogar de uma maneira diferente para tentar surpreender. Se continuar igual, tem um jeito em do que fazer o ponto. E isso começa igual ali, pelo menos na região da C, né? Aqui tem um dominando ali livremente. Mas olha a NRG chegando até a frente do ponto da A. Não deixaram a Viper do Ban passar por aqui. E o round pode se definir agora, hein? Quebra ali agora o lobinho. Ricochete não tabelou bonito, né? Ficou preso no meio do caminho. E aí faz mais um parão. Olha o Crash para poder fugir desse espaço. Ele desiste bem. E força com os recursos. Se você não dá cedo na parte da T1. Tem uma cascata. Tem aqui o perigo explosivo. Não vai contar com ninguém. Então, para a equipe da NRG foi até bom. Essa tentativa de contato. Ótimo agora. Principalmente o que a T1 faz, né? Então gasta os recursos. Impula os jogadores para trás. E ainda assim deixa a Viper fazendo o padrão dela lá. Como fizeram nos altos passados. Para tentar tirar um pouco mais de informação. E a smoke é essa mesmo, né? Ele fez de novo ali. Então é proposital. Talvez a ideia seja passar pela esquerdinha ali. Para terminar a base com um round ou outro. Enquanto vem o Saia Player entrando sozinho. Vai sacer. Já se livra do Finesse. Pode ser o fim do mapa. Ardes de um lado para o outro. Tenta defender sozinho esse espaço. Mas o Munchkin se livra dele ali agora. Consegue aparecer bem até um. E o round fica complicado. Saia Player já leva o dele também. A casa cai. Victor na objetividade de salvar a sua equipe. Ele tem um trabalho difícil pela frente. O som recupera ali o manto sombrio. Mas ele não tem mais a paranoia que poderia ser bem aproveitada. Bem chegada. Victor leva outra vista. Essa mas cai nas mãos do Ban. Que leva o som também. E a T1 sai na frente nessa série. 1x0 para eles. 1x0 para eles no mapa de escolha surpreendendo o time da NRG. Que assim, Yang tem um conhecimento de Lotus. Não é um dos seus melhores mapas. Mas também não é um dos piores. É um time que sabe ter uma leitura rápida. Porém, contudo, todavia, entretanto, aqui o time da NRG nadou, nadou, nadou e não conseguiu chegar na beira da praia. Mais uma vez no quase, né, Belly? Ontem jogaram muito bem contra a equipe da Navi. Mas hoje jogaram falhando em alguns momentos contra a equipe da T1. E dessa vez a T1 puniu exatamente como a Navi puniu ontem. É um mapa que eles precisam, talvez, prestar um pouquinho, ter um pouquinho mais de cuidado se for pra deixar passar. Porque não estão conseguindo jogar bem. Cara, e das duas composições? Você acha que pelo Victor teve um de Neon, Lotus um mapa grande. Você acha que poderia ter trocado um pouco aí? O principal problema da Neon é quando você tenta encaixar ela agora nesse lado de defesa. No lado de ataque é mais fácil de fazer o entre. Mas na defesa tem que ter algumas jogadas combinadas. E não foi o que aconteceu. Enquanto isso, sai a player do outro lado, né, jogando bastante de jet, conseguindo rotacionar, conseguindo punir muitas vezes os jogadores. E aí a gente vê, então, nos melhores momentos, um pouco dessa partida que a Energy já começou logo nos primeiros rounds, demonstrando, talvez, uma fragilidade nesse mapa. Porque perder aquele round econômico custou demais pra eles. Deu a oportunidade da T1 crescer na partida e também crescer a confiança pra voltar e começar a jogar mais na mira, jogar punindo. A gente viu até mesmo o próprio Banking, não tava aparecendo bastante. Depois, né, dos rounds que a T1 foi fazendo, começou a trocar mais tiro. E aí os outros jogadores também vão crescendo, aproveitando as oportunidades. Na primeira metade eu senti muito que a equipe que ganhava o primeiro abate conseguia ganhar um round. Sim. Nessa segunda metade já não senti tanto assim. Eu acho que foi muito mérito das equipes também de conseguirem entender como a rotação do mapa tava funcionando. E mesmo a Energy punindo em alguns momentos, fazendo uma sequência de rounds, a T1, por ter guardado muitos pauses, conseguiu. Pausava e voltava a pontuar e era exatamente o que precisava. E eles se organizavam muito, né? Então, eu acho que não só nessa situação de pause. Obviamente, né, que depois que parava tudo, né, dava aquela embrasada um pouco maior. Só que a gente vê o tanto que as tomadas de decisões do time da T1 não foram tão fora de linha. Eles acabavam errando, né, acabavam tendo algumas situações não tão montajosas, mas eram mais situacionais, né? Não era uma coisa assim, igual aquela hora que o Ars foi tentar ativar a granada e acabou vinando pra baixo. Porque isso custa um round que vai custando a economia, que vai virando uma sequência de desvantagem que o seu time vai ter. Tá entendendo? E assim, Niang, o que me surpreendeu muito nessa lota foi realmente a parte de defesa dos dois times. O time da NRG optou pra começar atacando, fez só seis pontos e o time da T1 conseguiu recuperar seis pontos. Na mudança de lado, o time da T1 começou no ataque um pouco mais forte, só que teve essa recuperação também da defesa do time da NRG. Mesmo vindo com uma Neon, uma compulsão não tão, né, característica pra fazer uma recuperação de defesa mais agressiva. Só que aí finalizou o time da T1 em cima da NRG numa forma de... Mesmo com aquela ultimate, né, que foi quebrada ali e conseguiram usar as vantagens que tinham a seu favor. É, a gente vê um pouquinho também nos números dos jogadores, né, de um lado então o Ards, o MVP, e do outro o Munchkin. O Pita tinha comentado sobre como jogar de Killjoy é mais fácil, né? Não que seja mais fácil, mas eu acho que é melhor. E a gente vê então os dois jogadores aparecendo muito parecidos abates, né, 21 de um lado, 20 do outro. Interessante a gente ver que os primeiros abates também ficaram ali altos pra jogadores que jogam de Killjoy. O principal problema da NRG pra mim nesse mapa, apesar do Zeta ter ficado também no 9-14, foi o Finesse que não conseguiu aparecer de jeito nenhum. A Viper é um agente que dá pra atrapalhar bastante, pegar muita assistência, ele não conseguiu aparecer tanto. E aí, também, no final das contas, T1 com muitos primeiros abates, 14 primeiros abates pra eles, 10 só pra equipe da Energy. A T1 soube aproveitar bem melhor quando conseguia pegar os primeiros abates também. Foi igual você falou da primeira metade, né, parece que essa situação aqui foi muito criada, em quem levava o primeiro abate, fazia uma sequência, né, de mortes em seguida. Então isso contou muito na vantagem numérica de espaço. E olha, a gente viu nos números, né, que o time da T1 simplesmente distribuiu vantagem, né. Até o Sayapleia, que a gente falou tanto, não foi MVP, mas veio também com mais de 20 abates. Então, essa situação de todos os players conseguirem performar muito bem, é muito louco de ver num time que tá chegando agora no Cidenarico Nacional. É, o Mantick, ele jogou muito bem também, né, na partida contra a EDG, só que, mais uma vez, o Sayapleia foi o único que terminou positivo. Então, todos os jogadores, apesar de ganharem ali, na diferença entre abates e mortes, só o Sayapleia terminou positivo. É, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes dessa equipe, mas agora o Mantick mereceu esse MVP. Tava conseguindo punir os jogadores que tentavam infiltrar, tava conseguindo também fazer as infiltrações, mereceu esse destaque de MVP nessa partida. Pois é, mas ó, esse foi só o primeiro mapa desse time da T1 que tá totalmente encaixado. A gente vai pra aquele breve intervalo e daqui a pouco tem mais. Tchau.